Uma pequena quantidade de óleo é milagrosamente multiplicada quando uma viúva com dois filhos para sustentar segue as instruções de Eliseu. Além disso, o profeta Eliseu declara a uma mulher sunamita estéreo, que lhe mostrou bondade, que ela engravidará e terá um filho. Mais tarde, quando a criança morre, Eliseu ressuscita essa criança. Também lemos como Eliseu milagrosamente alimenta cem pessoas com vinte pães pequenos e torna comestível um guisado envenenado. Este capítulo mostra o interesse de Deus em vários aspectos. Número um, Deus está interessado em resolver nossos problemas financeiros, versos 1 a 7. 2. Deus está interessado em resolver nossos dilemas familiares, versos 8 a 37. 3. Deus está interessado em nos prover alimento saudável, versos 38 a 41. 4. Deus está interessado em prover alimento para todas as pessoas, versos 42 a 44. 4. Deus quer orientar as nossas finanças, a nossa família e a nossa alimentação. E quer fazer isso porque é o nosso Pai Celestial. Ele gosta de cuidar de nós. No dia de hoje, sinta-se cuidado e amparado pelo Pai Celestial. No dia de hoje, sinta-se cuidado.